A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs que fazem a Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando mais um programa EBD na Web, com subsídio para as classes de adultos. Este trimestre estamos estudando o tabernáculo e os símbolos da obra redentora de Cristo Jesus. E este programa discorrerá sobre a lição de número 2, os artesãos do tabernáculo. É importante que você, professor, sempre inicie sua aula trazendo à memória aspectos, conceitos, termos estudados na lição anterior. É uma forma de estar fazendo com que os alunos sempre participem e revisitem o conteúdo que vai sendo engavetado lá por trás do cérebro e ao fim do trimestre, às vezes, não lembramos de muita coisa que estudamos. Então, você pode iniciar sua aula perguntando aos alunos o significado da palavra tabernáculo, qual foi a função do tabernáculo no deserto, os objetivos de Deus na sua construção. Pode, quem sabe, perguntar sobre as divisões dos cômodos do santuário, as suas mobílias, alguns nomes, se o aluno lembra, alguma coisa desse tipo. E aí você já desperta o aluno no domingo de manhã, ele lembra que está em sala de aula e a participação se torna mais proveitosa. Lembrando a você, professor, de sempre utilizar as informações norteadoras da sua lição. Não vai se perder com testemunhos, experiências pessoais, achismos e comentários. É evidente que tudo isso tem seu lugar também na aula, mas nós temos um objetivo e ele deve ser cumprido. Começamos com o texto áureo, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Observe que Espírito aí está com E maiúsculo e mesmo que não venha com adjetivo, nós sabemos que ele se refere ao Espírito Santo de Deus. A verdade prática da lição diz que o Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória, para a sua de Deus. Os homens podem ter seus talentos, suas habilidades e seus dons, mas tudo isso concorre para a glorificação e exaltação única e exclusivamente do nome do Senhor. A leitura bíblica em classe desta lição está baseada no livro de Êxodo também, capítulo 31, versículo 1 ao 11. E os objetivos da lição... O professor não pode passar essa página para o outro lado, hein? Tem que estar atento a isso aí. O objetivo geral, mais uma vez, é enfatizar, dar ênfase, ressalvar, reafirmar, colocar em caps lock, negrito e itálico, digamos assim. Enfatizar que Deus deseja adotar pessoas de habilidades especiais para realizar obras especiais. Quem tem o maior desejo de habilitar, capacitar e aperfeiçoar as pessoas é o nosso Deus. E Ele não dá dons e habilidades para que as pessoas fiquem apenas acumulando e se exibindo. Ele faz isso para que essas coisas sejam usadas na sua obra. Os objetivos específicos são três. Destacar como Deus chama pessoas especiais para executar esses serviços, essas obras especiais. Elencar quais são as virtudes dessas pessoas. Elas são cheias do Espírito, são cheias de sabedoria, de inteligência e de entendimento. E conscientizar que os dons e as habilidades devem, de forma absoluta, serem utilizados para a glória do nosso Deus. Então você, professor, estando atento a esses objetivos gerais, que geralmente estão concantenados com cada tópico da lição, ao fim da aula conseguirá se aproximar daquilo que nós propomos na construção do ensino e aprendizagem dos nossos alunos. O primeiro ponto da lição vai discorrer sobre as pessoas que foram chamadas por Deus para dirigir a construção do tabernáculo. É importante ressalvar que o tabernáculo era uma obra revelada de Deus. Ele foi o arquiteto. Ele foi o mentor da ideia. E esse tabernáculo, ele apontava para Cristo. Então não podia ser, embora no deserto, num ambiente de privações, ser confeccionado na base do improviso, do ajeitado de última hora. Ah, o que tem aqui na mão vamos fazer aqui de todo jeito. Não. Apontava para Cristo. Cristo é perfeito. Então o tabernáculo tinha que revelar também essa perfeição. Então tinha que ser pessoas com destreza, com habilidade, comissionadas por Deus para fazer esse trabalho. E aí nós vamos ter no primeiro ponto, já a nomeação desses artesãos. A leitura bíblica em classe, lá em Êxodo 31, versículo 1 ao 11, vai revelar isso. E o versículo 2, o Senhor diz a Moisés, Eis que eu tenho chamado por nome Abesalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi, isso é Deus falando, do Espírito de Deus, sabedoria, entendimento, ciência em todo o artifício. Abesalel, ele era uma pessoa, digamos, polivalente, multifacetado em dons. Aquele tipo de pessoa que tem habilidade para fazer diversos tipos de tarefas, diversas habilidades. Mas Deus não deu esses dons a Abesalel para ele ficar se exibindo diante do povo de Israel. O versículo de número 4 diz a intenção de Deus. Para inventar invenções, trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lavramento de pedras, para engastar, em artifício de madeira e para trabalhar em todo lavou, em todo trabalho. A responsabilidade sobre a vida de Bezalel era muito alta. E nós sabemos que a quem muito é dado, muito é cobrado. Eu entendo que Deus não chamou várias pessoas para fazer esse trabalho, porque quanto mais mãos fazem, mais heterogêneo fica. Imagine um bolo que é feito por 10 pessoas. No final, nós não vamos ter a marca, a propriedade de quem foi que fez aquele bolo. Imagine um feijão que é cozinhado por 10 pessoas. No final, nós não temos a marca do tempero, da mão que o fez. E dificilmente essa tarefa terá sucesso. É por isso que Deus deu a um homem essa capacidade. Mas Deus é tão misericordioso que não deixou ele sozinho. Levantou um ajudante que também recebeu essa habilidade preciosa do Senhor. Não que Deus seja exclusivista, escolhe uns e outros não. Cuidado. Mas era porque era necessário essa perfeição mesmo no trabalho. Isso dá para depender do contexto. É importante chamar a atenção para o significado do nome Bezalel Bezalel e do seu ajudante que aparece no versículo 6. Esse que eu tenho posto com ele, a Aoliab, filho de Aizamak, da tribo de Dan. E tenho dado sabedoria ao coração de todo aquele que é sábio de coração, para que façam tudo o que te tenho ordenado. Bezalel, na etimologia da palavra, significa na sombra de Deus. E Aoliab significa minha tenda ou meu abrigo é o Pai ou Deus. Os irmãos lembram que no Antigo Testamento o nome da pessoa fala muito do seu caráter, da sua personalidade, da sua biografia mesmo. Veja que os nomes de Bezalel e Aoliab estão também intrinsecamente ligados com a obra para a qual eles foram comissionados. Embora Bezalel e Aoliab fossem homens habilidosos, talentosos, mas eles estavam na dependência do Senhor. Não adianta nós queremos ter muito conhecimento, muitas virtudes, se ao fim fugiremos da sombra, do abrigo, da mão de Deus. Essa é uma oportunidade na lição para refletirmos sobre a autossuficiência. Aquelas pessoas que atingem um patamar elevado de inteligência, de sabedoria, de segurança, e de repente não se sentem mais na dependência de Deus. É bom você, professor, trazer esta reflexão, pois é isso que o comentarista da lição também busca trazer ao nosso entendimento. Deus comissiona pessoas e equipa as tais para fazer a sua obra. Mas em nenhum momento nós podemos nos tornar autossuficientes e independentes. Não preciso de Deus. Estou completo, estou equipado. Lembre-se que a soberba precede a ruína, mas diante da humildade vai a honra. Quem muito recebe de Deus deve continuar sempre na sua dependência. E a maior prova é que o segredo do sucesso, da prosperidade, do trabalho desses homens não estavam neles, mas estava no Senhor. O versículo 3 mostra isto. E o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento. O que significa isso, cheios do Espírito? Nós sabemos que o derramamento do Espírito Santo, profetizado lá em Joel, se cumpriu no dia de Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, sobre a vida da igreja. No Antigo Testamento, as pessoas não gozavam, não desfrutavam de serem cheios da plenitude do Espírito Santo, como ocorre no Novo Testamento. Obra de Cristo, que disse, olha, eu voltarei ao Pai na sua conversa com os discípulos, mas eu rogarei que ele envie outro Consolador que vai estar convosco. O Espírito Santo no Novo Testamento, ele desce sobre a igreja e não volta mais. Ele passa a estar conosco, nos guiando, nos orientando, nos auxiliando em tudo. No Antigo Testamento não era assim. O Espírito Santo sempre existiu, pois ele, sendo a terceira pessoa da Trindade, é eterno. Mas ele apenas descia sobre as pessoas para capacitá-las para uma determinada tarefa. Após a resolução daquela tarefa, o Espírito se ausentava daquela pessoa e retornava apenas em outro momento, quando fosse necessário. Nós vamos ver ao longo da Bíblia Sagrada, em diversos momentos, o Senhor outorgando o seu Espírito Santo para a realização de tarefas pontuais. Por exemplo, lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, quando o Espírito desce e aquele que o recebe vai ser habilitado para a tarefa profética. Você pode comparar isso aí na sua Bíblia e pedir até para os seus alunos na classe fazerem essas leituras para poder entender e correlacionar com aquilo que aconteceu na vida de Bezalel. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10, E chegando eles ao alteiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Lá em Juízes, capítulo de número 6, nós vamos ver também o Espírito do Senhor descendo sobre Gideão e enchendo ele para o comissionamento da tarefa que o Senhor tinha chamado. Em Juízes 15, nós também vamos ver Sansão sendo apoderado pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo, para fazer uma tarefa. Que tarefa? Lutar contra os filisteus. Mil filisteus precisavam ser vencidos. Sansão ficou tão cheio do Espírito Santo que conseguiu golpear aqueles mil filisteus usando não um escudo, uma lança, mas uma queixada de jumento. Porém, após aquela tarefa, o que acontece? O Espírito Santo se retira de Sansão e ele é acometido de uma sede tão tremenda que Sansão agora faz uma oração e diz Deus, eu vou morrer de sede. Mas o Senhor que ouve orações abre uma fonte, a fonte do que clama e Sansão não perece. Isso é uma ilustração clara de que no Antigo Testamento o homem recebia o Espírito Santo apenas para realizar algumas tarefas. Uma exceção está na vida de Davi. O primeiro livro de Samuel, capítulo 13, diz que depois que Samuel foi na casa de Jessé e derramou o azeite da unção sobre a vida de Davi, a partir dali, o Espírito Santo se apoderou de Davi. No versículo 14 é dito que ao mesmo instante esse Espírito se retira da vida de Saul que então era o rei de Israel. Deus manda o Espírito Santo para Davi e ele não sai mais. Deus quebra um protocolo, digamos assim, numa linguagem bem-pentecostal no Antigo Testamento. A prova é que quando Davi peca contra Aorias, o pecado de adultério, o pecado de tentativa de homicídio, ele vai confessar e se arrepender do seu pecado, o rei Davi. E vai compor um dos seus numerosos salmos que é o 51 e ele vai fazer uma bonita oração naquele salmo pedindo ao Senhor que não retire dele o seu Espírito Santo nem o lance fora da sua presença. Até Davi tinha esta ideia e esta certeza de que o Espírito Santo estava sobre ele. Na sua oração ele pede para Deus não retirá-lo. Então, cheios do Espírito aqui na venda de Bezalel significa isso, receber o Espírito Santo de Deus para desenvolver uma tarefa. Isso veio acompanhado de muita inteligência, de muito entendimento e de muita sabedoria. Imagine você fazer uma obra, uma construção, ao longo do dia a dia do trabalho aparecem problemas, um material que falta, uma madeira que foi cortada num tamanho menor, alguma coisa, acidente de trabalho e coisas e tal que podem acontecer. Nós não sabemos nem tudo isso foi relatado, mas esse Espírito de Deus que desce sobre a vida de Bezalel vai deixar ele equipado justamente para tomar decisões difíceis, para realizar problemas complexos e outra, irmãos, para conseguir trazer aquilo que é abstrato da revelação de Deus para o concreto. não é uma tarefa fácil, não é qualquer engenheiro que consegue trazer a planta de um arquiteto para a sua execução final. E, às vezes, no dia a dia da obra tem até confusões e desentendimentos. Essa parede não era para ser assim, essa janela não era para ficar aqui, está muito baixo, está muito alto. Isso não aconteceu na construção do tabernáculo, porque quem estava no controle era o Senhor Deus, Deus não falha, Deus é perfeito. E é por isso que Ele escolhe homens imperfeitos para fazer o seu trabalho, para que, ao fim, a honra e a glória do nome não seja do homem, mas seja do Senhor, o nosso Deus. aleluia, glorifiquemos a Deus por isso. Há um episódio na Bíblia interessante e vale a pena você abrir aí, está lá no livro de Números, no capítulo de número 11 e os versículos 14 a 17 e faz sentido você também fazer essa leitura aí ao longo da sua aula, mostrando um exemplo em que o Espírito Santo de Deus desce sobre homens para equipá-los a fazerem uma tarefa. Foi no caso de Moisés. Moisés estava sobrecarregado e clamou a Deus ajuda. Moisés vai dizer assim, Donde teria eu, é Números capítulo 11 versículo 13, Donde teria eu carne para dar a todo este povo? Porquanto contra mim choram dizendo dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo porque muito pesado é para mim e se assim fazes comigo, mata-me. eu te peço se tenho achado graças aos teus olhos e não me deixes ver o meu mal. O povo estava querendo comida, querendo cordonizes, carne e o Senhor vai mandar. Só que Moisés faz a oração dizendo, Deus, eu não estou aguentando. É pesado guiar este povo. Veja a resposta de Deus para Moisés no versículo 16. E disse o Senhor a Moisés Ajunta-me setenta homens dos anciãos de Israel de quem sabes que são anciãos do povo e seus oficiais e os trará esperante a tenda da congregação e ali se porão contigo. Então eu descerei e ali falarei contigo e tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles e contigo levarão a carga do povo para que tu sozinho não leves. Deus partilhando o Espírito com E maiúsculo que estava na vida de Moisés e que agora estaria na vida desses ajudantes, desses setenta anciãos que receberam o Espírito para ajudar a Moisés a desenvolver aquela tarefa. Tudo isso apontando também para o Novo Testamento. Bezalel e Aoliab eram homens habilidosos. Frize bem isso. Porém, viviam na dependência do Senhor. Deus orientava e eles cumpriam tudo aquilo que foi proposto através da revelação de Deus. O santuário de madeira estava ali na construção do tabernáculo mediria treze metros e meio como nós falamos na aula passada e você também deve ter falado para os seus alunos. Nove metros para o lugar santo, quatro metros e meio formato cúbico para o lugar santíssimo ou o santo dos santos. Isso deveria ser obedecido. Outros detalhes, por exemplo, que está no versículo 10 da leitura bíblica, as vestes do ministério, as vestes santas de Arão e sacerdote e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio. Tudo isso exigiam detalhes e por mais habilidoso e perfeito que o construtor fosse, ele não poderia dizer vou fazer aqui do meu jeito, eu sei fazer. Não. Colocar todas as suas habilidades e todos os seus dons a serviço do Senhor. Observe, caro professor, cara professora, que o termo habilidades é uma palavra-chave desta lição. Isso vai estar presente aí ao longo de todo o comentário, ponto 1 e no ponto 2 também, assim como no ponto 3. Então vale a pena nós trazermos para o aluno o significado de habilidades. Eu tomei emprestado a definição do dicionário Aurélio, que é muito conhecido o nosso. Vai aparecer aí o texto e você pode reproduzi-lo. Habilidades vem de hábil, que significa que tem aptidão para alguma coisa, competente, apto, capaz, ágil de mãos e movimentos, destro, inteligente, esperto, sagaz, engenhoso, que está de acordo com as imposições legais, com as exigências pré-estabelecidas. Eu confesso que fiquei maravilhado quando fui ao dicionário e achei essa definição. não é em vão que no nosso comentário a palavra habilidades apareça tantas vezes e para se referir também a Bezaleu e ao Liado. O hábil é alguém apto, capaz, destro, que sabe fazer bem alguma coisa, mas veja a última parte da definição, é alguém que obedece às condições pré-estabelecidas. que surpresa grata de conhecimento que você, professor, pode levar para o seu aluno. Eles não só eram hábeis porque eles faziam bem aquilo que eles sabiam fazer, mas eles também eram hábeis, isso é quem diz ao dicionário, porque eles obedeciam os regimentos que foram estabelecidos por ninguém mais, ninguém menos que o Senhor, o nosso Deus. E aí a lição também, nós que somos pentecostais, vamos ter espaço para discorrer sobre a diferença que existe entre habilidades e dons, ou dons espirituais versus dons naturais. Os cessacionistas, que é um grupo de evangélicos, cristãos, não creem na atualidade dos dons espirituais, acreditam que os dons foram utilizados por Deus apenas em um momento da história da igreja. Nós que somos pentecostais, por outro lado, cremos sim na atualidade dos dons espirituais e temos base bíblica, principalmente no livro de Atos dos Apóstolos e nas Cartas Paulinas para defender essa nossa fé e essa nossa crença. Os dons espirituais, eles são concedidos pelo Espírito Santo para a igreja e ao longo da Bíblia nós vamos ter três listas lá no Novo Testamento que foram elaboradas pelo apóstolo Paulo e que vão discorrer sobre esses dons espirituais. Olha o termo espirituais do adjetivo. Não sou eu que obtenho, eu posso treinar, mas eu não vou obter, isso também não é herdado de pai para filho, é concedido por Deus para a igreja. E qual é o fim do dom espiritual? É o aperfeiçoamento dos santos. Romanos capítulo 12 versículo 3 a 8 é uma lista de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12 versículo 8 ao 11 e Efésios capítulo 10 perdão, Efésios capítulo 4 versículo 10 ao 12. Você até na aula pode utilizar esses textos aí para pedir aos alunos para fazer, quem sabe, até um exercício. Liste os dons espirituais que aparecem aí nessas listas. E se nós visitarmos o texto que está em Efésios capítulo 4 e o versículo de número 12, nós vamos ver aí qual é o objetivo de Deus ao conceder dons espirituais para a igreja. querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons espirituais, então, Deus concede à igreja para que ela se aperfeiçoe, ela melhore cada vez mais. Quando Deus me concede dons espirituais, eles são usados para que os membros do corpo de Cristo sejam aperfeiçoados. E eu, como indivíduo, não posso ter todos os dons. Você não tem todos os dons. Os dons que eu tenho completam as suas lacunas. Os dons que você tem completam as minhas lacunas. E nós, como corpo de Cristo, somos completados tendo Ele como cabeça. Por outro lado, as habilidades naturais, os dons naturais, também são concedidos por Deus, obviamente, porque Ele é o nosso Criador. Mas esses dons, eles podem ser transmitidos de forma hereditária e podem ser adquiridos também pelo treino, pelo exercício. Tem pessoas que nascem com predisposição para a música, para esportes, artes plásticas, retórica, discurso, e vão utilizar, vão maximizar, vão dar vazão e efusão a essas habilidades. Outros, nem tanto. Nascem com aquela aptidão, mas por algum percalço da vida ou por escolhas próprias, não desenvolvem. Vejam, por exemplo, famílias inteiras que têm determinado dom ou habilidade. Famílias inteiras de músicos que passam de pai para filho, famílias inteiras de médicos, o pai é médico, o avô era médico, o filho é médico, os netos, advogados, tem consultórios, escritórios de advogados aí que é a família inteira, é um clã, porque o filho obteve também aquele dom e se interessou e desenvolveu aquilo que ele via os seus antepassados, seus genitores fazendo, famílias de esportistas e muitas outras coisas que a gente pode citar aqui. Isso às vezes sendo herdado de pai para filho ou treinado. Não tenho aptidão, mas entro num conservatório e lá dentro desenvolvo capacidades múltiplas musicais. Não nasci com aptidão, mas entro numa faculdade ou vou cursar um curso aí de artes plásticas e daqui a pouco sou um escultor. Então, tudo isso é desenvolvido ao longo da vida, concedido por Deus, pois Ele é o Criador, mas isso também pode ser obtido por mim ao longo do meu treino. Isso também, irmãos, é feito para glorificar o nome do Senhor, mas não é utilizado apenas dentro da igreja, pode ser utilizado como profissão para a vida dessas pessoas, como meio de ganho de vida, pessoas que adotam essas habilidades e vão utilizá-la para ganhar o pão de cada dia. Porém, o que a lição nos mostra é que essas habilidades naturais também podem e devem ser usadas dentro da igreja, dentro da obra do Senhor. Uma pessoa que, por exemplo, tem facilidade para se expressar, essa pessoa dentro da igreja pode ser um professor da escola bíblica dominical, uma pessoa que tem facilidade para cantar, pode eventualmente estar ingressando aí nos grupos de louvor, solando hinos, uma pessoa que tem facilidade com construção, pode de repente estar sendo dedicado na construção de templos, ah, mas eu não sou funcionário da igreja, sim, mas você tem uma habilidade que Deus lhe deu e você pode estar auxiliando aí, não é? Uma irmã que costura bem e que de repente está aí fazendo o fardamento de todo o departamento, uma irmã que cozinha bem e de repente está aí fazendo o alimento nas ações sociais da igreja ou nos eventos, são pessoas que usam as suas mãos, seus pés, seus olhos, seus lábios, sua completude corporal para a glorificação do nome do Senhor, como Bezalel e Auliabe, que receberam do Senhor essas habilidades e utilizaram ela na obra de Deus. E nossas habilidades possam estar sempre na presença do Senhor a serviço dele. Mas é bom o professor utilizar aí esses textos para tentar diferenciar habilidades naturais de dons espirituais e relembrar os alunos que nós somos pentecostais e cremos na atualidade dos dons. Deus está usando nossas habilidades e os nossos dons que Ele outorga para a edificação da igreja e para a execução da sua obra no seu reino. E aí, caro professor, você terá completado e contemplado todas as indicações dos três pontos da lição. Como atividade final, você poderá trazer para o seu aluno uma oportunidade, quem sabe, para ele listar habilidades naturais que podem ser utilizadas dentro da igreja. você pode colocar isso como um espaço dentro da aula ou como uma reflexão ao longo da semana para ele trazer na semana vindoura. Nunca deixe o aluno voltar para casa sem uma atividade. A gente pensa que isso é coisa de escola apenas. Às vezes, na escola dominical, isso é muito utilizado nas classes do departamento infantil juvenil. As classes de adultos não têm muito esse costume, mas isso é bom para deixar o aluno sempre interagindo, envolvido com a lição e o compromisso dele voltar na próxima semana. Olhe, semana que vem eu quero essa atividade. Quem trouxer ganha um ponto. Nós não podemos utilizar essa linguagem, não temos avaliações formais, mas você, quem sabe, pode até dar um brinde ou utilizar aquela melhor atividade para se vir de gabarito e o aluno se sentir honrado. Peça a Deus que lhe oriente. Há diversas estratégias e, de repente, você vai ver a sua classe crescer, não só em números, mas principalmente de forma qualitativa e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe você, professor, você, professora, e que, através da sua vida, muitas outras vidas sejam edificadas. Que o Senhor nos conceda um bom ensinamento em classe e que em tudo o nome dele seja glorificado. A paz do Senhor.